Por favor, que eu sinto contigo, eu vou passar pro meu filho Por essa vida, minha vida, estarei contigo Pra mim não importa, perder ou ganhar Se o Palmeiras joga, a mancha tá lá E a campassada me verá chorar Tu quer o nosso perdão, nunca irá se imbalar Tu quer o nosso perdão, nunca irá se imbalar